Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como pegar um arquivo em imagem normal, uma foto que a gente já tenha de um molde, e criar as linhas de corte aqui no estúdio da Silhouette, tá? Então a gente vai aqui, você vai abrir aqui o arquivo que você quer, eu quero esse arquivo aqui, ele já tá em PNG, por que ele tá em PNG? Porque eu deixei toda a bordinha dele transparente, porque aí, quando joga pro arquivo aqui, ele tiver em PNG, ele já vai criar o contornozinho de linha de corte, então já facilita muito o trabalho, porque a gente só vai ter trabalho de fazer as linhas de dentro, tá? Então, vamos abrir aqui, ó, abrir o arquivo que eu quero na página, tá? Já abri uma página configuradazinha pra uma portrait, aí eu vou diminuir aqui agora, até a imagem caber dentro da página, tá certo? A imagem tá bem grande, por isso que eu tô aqui diminuindo. Pra diminuir desse jeito, eu aperto sempre o Shift e clico aqui no mouse nesse quadradinho, que aí ele vai diminuir sem distorcer a imagem, tá certo? Segura o Shift e faz esse movimento pra baixo pra diminuir, porque aí não distorce a imagem. Tá quase no tamanho correto, ó, tá quase encaixando aqui dentro da nossa página. Lembrando que nossa caixinha tem que encaixar dentro dessa forma aqui, de forma que não ultrapasse essa linha vermelha pra não ter perigo de ficar fora, pra não dar falha de registro, tá? Então, a gente não pode deixar ela ultrapassar aqui a parte da linha vermelha, tá? Pronto, como vocês viram aqui, ó, em todo esse contorno da nossa caixinha, já tem uma linhazinha vermelha de impressão, porque como a caixa tá em PNG, automaticamente aqui já fica com o corte nas bordas. Se a gente vir aqui em viagem, já vai ver isso, ó. Já tá configurado aqui a linha de corte, tá vendo aqui a linha vermelha, tá certo? Que é a nossa linha de corte. Já está aqui programada para cortar, tá certo? Por quê? Porque tá programada pra cortar aqui todo o contorno dela. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui na nossa imagem, no design novamente, pra criar essas outras linhas aqui, ó, que não tem, tá vendo? Não tem outras linhas aqui, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no design e vai vir aqui na opção de linhas, tá? Aqui a gente vai escolher se a gente quer uma linha pontilhada ou uma linha reta. A linha pontilhada, ela vai fazer com que a gente consiga fazer as dobras, né? Só que nesse caso aqui, como é o contorno, ela tem que ser a linha reta pra poder fazer o corte, tá bom? Então, e aqui tem a espessura, a gente bota aqui 0.5 na espessura, tá bom? E agora aqui, a gente vai criar aqui uma linha nova, tá certo? Nessa, nessas, cada desenhozinho dessa linha aqui, a gente vai criar uma linha nova. Nas linhas de dentro, vai ser linhas de corte. Se for nessa daqui, que já tem com o nosso desenho de uma pontilhadazinha, a gente vai fazer uma pontilhada pra poder fazer a dobra, tá? Então, a gente vai clicar aqui, ó, em pegar aqui a ferramenta, essa ferramentazinha aqui, ó, por quê? Porque com essa ferramentazinha aqui, aquela da ponta aqui, eu já tenho. Então, eu vou fazer essa linha aqui, ó. Aí, eu dou um zoom, certo? Pra poder a gente ver se o tamanho tá legal, tá? Vamos aumentar aqui pra 0.5, que é o tamanho que a gente geralmente trabalha. E a gente vai poder, ó, botar mais pra direita, mais pra esquerda. Então, a gente vai colocar aqui, bem em cima do traçado da própria caixinha, tá certo? Aqui, ó, tem um pouquinho a mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nela, nessa abinha aqui, a gente vai puxar mais, tá? Até encaixar aqui, ó, pra ficar linha em cima de linha, pra poder fazer o corte completo, tá? Então, diminuição agora, uma linha já tá feita. Ó, você tem que conferir os dois lados. Às vezes, você tira de um lado, ele bagunça o outro. Então, confere lá novamente, ó, pronto. Tá os dois agora conectados, tá vendo? Então, agora, quando passar, já vai cortar. Olha, se a gente vir aqui e enviar, a gente já vai poder ver que tem essa linha a mais, ó. Que é a nossa linha, tá vendo? E a gente vai fazer isso em toda a caixinha. É super fácil de você criar o arquivo, né? Quando você só tem o PDF, ou só tem a imagem, PNG, enfim. Você vai criar esse contornozinho, fazendo aí o corte, né? Então, vamos voltar lá no design. Escolher outra linha que a gente vai fazer, pra desenhar a próxima linha, tá? Então, vem aqui na linha, e a gente pode pegar aqui outro. Ou, pra não dar diferença, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou deletar essa que eu fiz agora. Pra poder não dar diferença nos tamanhos, eu clico aqui nessa linha que a gente criou. E a gente vai clicar com o lado direito do mouse. E vai botar em duplicar. Porque aí a gente vai arrastar ela pras outras duas bases que estão faltando a linha, tá? Então, a gente vai botar aqui, ó. Vou dar um zoom pra vocês verem melhor. Pronto. Coloquei aqui. Vou dar mais um zoomzinho pra gente ver. Ó, coloquei aqui. E agora eu vou dar outra duplicada nessa. E vou trazer ela pra essa partezinha aqui que está faltando, tá? Vou selecionar aqui a linha, tá? Vou dar uma duplicada aqui nessa outra linha, tá? Com ela, agora eu vou colocar ela aqui nessa outra partezinha aqui do meio, tá? Posso trazer ela arrastando assim com o mouse. Ou simplesmente do jeito que eu fiz com a outra, né? Arrastando. Vou dar o zoom. Como eu tirei com o mouse, às vezes ela foge do lugar. Então, vou dar o zoom pra poder a gente ver aqui a forma, se é tudo ok, tá? Vamos conferir se essas linhas aqui, ó, estão encostando. Aqui falta um pouquinho. Pronto. Agora, o que é que acontece aqui? Que essas linhas que eu criei, elas estão como se fossem cortar. Estão como se fossem pra cortar. Então, a gente tem que vir aqui e configurar elas pra pontilhadas. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa com essas outras aqui do meio. Porque se a gente deixar ela com a linha reta, ela vai cortar geral. E a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que apenas ela fique dobrável, né? Então, vamos lá. Pronto. Depois que a gente configurou isso aqui, as três linhas, vamos copiar aqui mais uma, né? Pra essa parte aqui que ainda tá faltando. Clicar pro lado direito e duplicar. Então, vamos colocar aqui na nossa parte, nessa parte aqui da abinha. Pronto. Depois que você configurar essas linhas, agora a gente vai configurar as horizontais, tá certo? Só que antes disso, eu vou mostrar pra vocês como tá ficando. Vamos aqui em enviar. E ó, aqui agora as linhas aparecem pontilhadas, porque elas vão ser linhas dobráveis, tá certo, gente? Vamos agora fazer as linhas da horizontal, tá? Ó, criei a linha, certo? Vamos conferir se o tamanho tá correto. Vamos dar um zoom. Ó, aqui tá encostando. Vamos logo aqui na linha pra gente aumentar o tamanho dela para 0.5, tá bom? Vamos ver aqui se aqui também tá certo. Tá. Tá vendo? Tá aqui até o cantinho correto. Aqui agora a gente vai alterar para pontilhada também, porque a gente vai dobrar, a gente não vai cortar. Então, ela vai ficar assim, dessa forma. Igualzinha a essa outra linha aqui que a gente fez, tá certo? Que também ficou pontilhada, tá certo? Agora a gente vai pegar essa linha que a gente criou e a gente vai descer ela, mais duas cópias dela. Clicando aqui em cima dela para duplicar ela, duplicar. E a gente vai descer ela para essa parte aqui, onde eu tô colocando o mouse. Eu tô descendo aqui, puxando ela no teclado, tá, gente? Vamos colocar ela na posição correta, porque ela, quando a gente duplica, ela sai, ela vai um pouquinho mais pra frente, né? Então, vamos puxar ela mais pra trás e colocá-la aqui em cima dessa linha de base que já tá na arte, tá? Agora a gente vai duplicar ela novamente para poder colocar lá embaixo. Vamos descendo aqui até a partezinha do fundo da caixa. A nossa última linha horizontal. Agora a gente vai colocar a nossa linha aqui, fazendo esse vezinho ao contrário, né? Fazendo esse movimento aqui. Então, a gente vai criar a nossa linha, certo? Dessa forma aqui, ó. Daqui pra cá, uma linha, certo? A gente aumenta aqui o tamanho dela, bota a pontilhadinha e a gente duplica ela e bota desse outro lado, ou simplesmente cria aqui outra linha, tá? Então, criar outra linha é mais fácil. Então, já criei aqui, tá? E só abaixa dar o zoom e conferir se tá realmente no cantinho certo, tá? Então, vamos conferir aqui. Ó, está no cantinho certo, tá vendo? Bem certinho. Vou virar aqui um pouquinho. Pronto. Pra deixar mais certinho, tá? Aqui, gente, já está prontinho. E aqui a gente pode pegar essas linhas aqui, copiar e colocar na outra. Ou simplesmente criar uma nova, né? Então, vamos criar pra vocês fazerem mais vezes. E aí, quanto mais vezes a gente fizer, mais vocês aprendem, tá? Então, ó, vamos clicar daqui pra cá, coloca pontilhado, aumenta o tamanho, tá? Aí, depois, vamos criar daqui pra cá. De mesma forma. Ajusta o pontilhado, coloca o tamanho e já tá prontinho. Vamos agora dar aquela conferida e ver se precisa alterar alguma coisa. Não, já está bem certinho. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente aqui vai lá na página de enviar pra conferir se está tudo do jeito que a gente espera. Ó, então aqui a gente pode ver que já tá todo pontilhado aqui pra deixar a nossa caixinha feita pra o corte no estúdio, tá? Então, dessa forma aqui a gente consegue configurar pra fazer a impressão. Aí, aqui você vai colocar a força, a velocidade, tamanho da marca de registro, da página, de acordo com a silhuética que você estiver usando, tá? Então, isso aí vai alterar de acordo com o modelo que você estiver usando. Aqui eu não tenho nenhuma silhuética conectada. Então, aqui tá dessa configuração aqui, mas vocês vão ajustar aí de acordo com o costume, de acordo com o que vocês são acostumados a fazer. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, de saber esse passo a passo de como criar, né, um arquivo, transformar um arquivo em PDF ou em JPEG, PNG, o Silhouette Studio, né, pra transformar, criar o molde no Silhouette Studio. Então, se vocês gostaram, deixa o seu like e se inscreve também aqui no canal. Pra você não ter perigo de errar nada disso, depois que você terminar, depois que você conferiu aqui que tá tudo ok, você vai lá no design novamente, diminui o zoom, Seleciona tudo aqui, ó, clica do lado de fora e puxa, seleciona tudo, clica com o lado direito do mouse e coloca aqui, ó, agrupar. Porque aí o nosso molde, ele tá completo. O molde, ele não vai sair mais de lugar, tá? Tudo que a gente criou, todas as nossas margens, ele vai ficar prontinho, ó, justinho com a imagem, tá vendo? Aí, dessa forma, você pode diminuir e aumentar, colocar duas de uma página, três, quatro, cinco. Você pode fazer o tamanho que você quiser, porque o nosso arquivo aqui, ele tá pronto. E se você precisar de editar alguma coisa no molde, na questão de como você vai fazer o seu corte, você pode sim tá desagrupando ele novamente pra poder tá alterando aí alguma coisa. Se você não for inscrito no canal, aproveita e já se inscreve no canal e deixa aquele like, tá? Até o próximo vídeo.